aqui ó uma bordada boa capada coxa aí uns 30 dias bordada boa viu bordada com o tamanho aqui ó todas 8 bordas todos os 8 capadas aqui ó são grandes viu são grandes e é pra vender no preço é pra vender a 250 contas aqui ó bordada boa de luxo mesmo aqui ó coisa boa primeira são 8 aqui já dá pra matar hoje viu se o caba quiser mas quiser passar uns 30 dias uma ração balanceada aí tá a primeira viu bordada boa qualquer corriga pra mim 8,2 que é lagoas 9,8,2,2 9,9,70 aqui ó bordada boa primeira todos os 8 capadas do lado de luxo aqui viu venda a 250 contas primeira bom torano aqui ó primeiro os botes viu coisa de luxo deixa eles arrudear aí pronto pronto que desce carneiro bom aqui ó desce carneiro primeiro aqui ó borrego não viu é carneiro deixa ele deixa tangê-los aí viu desce carneiro bom aqui primeiro aqui ó pra vender no preço preço de vender a 300 contas aqui ó qualquer coisa liga pra mim 8,2 que é lagoas 9,8,2,22 9,9 70 são 10 borrego bom primeiro preço de vender a 300 contas viu são tudo novinho carneiro que eu digo no tamanho que são grandes né agora na idade são borrego só da frente aí só da frente aí deixa eu pegar eles aqui vai espera um pouquinho vai mais um pouquinho deixa pode deixar tá bom todas as três novinha cada cá com borreguinho no pé por aqui ó 300 contas vem das três por 900 cada cá com um borreguinho eu acho que são duas borregas só tá precisando dizer aqui ó coisa boa vem das borregas todas as duas novinha preto e sadio sem ter feito um casal de borrega que borrega linda aqui essa borrega preta tá no confinamento tem umas ovelhas grandes ovelhas com tamanho eu baixei vou vender a 280 preço de vender pesada 18 contas bota elas assim primeira as ovelhas primeira de luxo mesmo são 15 se Deus quiser nós vendem aqui ó ovelhas grandes com tamanho tem que gostar de cabra tem umas cabra boas aqui ó eu tenho essa cabra boé aqui ó pareida com essa cabrita linda eu tenho essa cabrita aqui ó vendida da cria aqui ó essa preta coisa linda tem essa cabra sana mocha boa tem essa mechiça de boé parida com essa bodinha tem essa sana aqui parida com a bodinha aqui ó ela só tá suja assim por conta que vem no caminhão vem no caminhão aí se sujou tem essa outra sana aqui boa tem essa muito boa aqui essa cabra parida de novo aqui é boa de leite aqui ó cabra muito boa essa outra mistiçona aqui uma cabra linda aqui ó são tudo boas essa aqui é parida com essa bodinha essa aqui é solteira aquela outra lá solteira é uma cabra grande boa essa sana aqui é parida com a bodinha essa daqui é a mojada essa sana aqui é uma cabra muito boa parida de novo tá muito leite essa aqui boa é a parede com essa bodinha e essa marrã preta é bem mojadona aqui ó coisa linda qualquer coisa interessar liga pra mim 82 que é lagos 982 2299 70 aqui eu passo o preço dos animais bota elas descendo aí vá bota elas descendo pode botar pode deixar elas descer pronto agora bota elas subindo vá por aqui vá devagarzinho viu ó essa é paridinha aqui ó essa é a boé parida essa sana aqui é paridinha aquela mestiça de boé é parida essa é a mojadona essa preta essa é a mojada essa mocha aquela grandona também aquela outra ali também sei que é uma cabra boa qualquer cor liga pra mim viu aqui 20 marrãs de luxo aqui ó deixa eles passando devagar viu são marrãs nenhuma tem muda todas marrãs aqui ó de luxo primeira são 20 marrãs aqui ó primeira pra fazer um plantel aqui 20 marrãs boa santineja aqui ó nenhuma tem muda tudo novinha mas já tá no ponto de botar o carneiro aqui viu é coisa de luxo viu bota elas descendo aqui ó pra vender no preço pra vender a 250 contas agora são marrãs aqui ó nenhuma é ovelha nenhuma tem muda aqui ó 20 marrãs primeira primeira mesmo coisa boa aqui ó primeira cada uma melhor que a outra aqui ó pode olhar aqui ó quem quiser fazer um plantelzinho quem quiser marrãs boa tá aqui ó são 20 nenhuma tem muda repito a dizer tá no ponto de botar o carneiro aqui no meio uma arrasada primeira quem quiser usar o animal pra criar tá aqui ó primeira e pra botar no confinamento também que elas tem tamanho agora são novinha nenhuma tem muda todas novas qualquer coisa liga pra mim 82 que é a lagoa 982 22 99 70 e o preço de vender é 250 agora é marrãs ainda aqui ó santinez coisa de luxo aqui ó boa mesmo boa 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 primeira primeira de luxo volta ela borrega linda 250 conta aqui viu borregada linda borregada de luxo muito boa mesmo as borregas volta elas uma marrazinha parida aqui ó de primeira clia aqui nem muda tem ela viu pariu novinha agora é grande ela não é pequena não viu uma borrega no pé aqui ó lá a borrega botaram sem conta aqui ela não vende não só vende as duas por 350 viu preço de vender marrazinha de primeira clia não tem muda não mas é grande viu ela é novinha porque é novinha mesmo mas voltei ela lá mas é grande preço de vender 350 já botou 100 reais na borrega pra me tirar e não vende não só vende os dois 350 qualquer porra liga pra mim 82 que é Lagoas 982 2299 70 viu 350 conta preço de vender a marrazinha borrega linda e ela não tem muda não como já falei coisa boa primeira para criar pode deixar ele pode deixar que a